Mas é esse livro que eu vim indicar pra vocês. Ah, hoje tá difícil. Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô começando mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje são indicações de 5 livros que, na minha opinião, deviam ser mais conhecidos. Vamos começar. Só adianto pra vocês que estamos rumo aos mil inscritos, falta muito pouco. Já estamos com mais de 800 aqui. Inclusive, eu agradeço vocês. Pouco, mas ao mesmo tempo, aquela ansiedade pra que chegue logo. Mas, enfim, tá na graça de Deus e eu espero conseguir bater essa meta até o final do ano. Conto com a ajuda de vocês. Então, se você puder se inscrever, se você puder dar o seu like, compartilhar com os amigos, enfim, fazer essas coisas, você me ajuda bastante. Os livros que, na minha opinião, eles são pouco conhecidos. Olha, eu acho esse tema muito interessante, muito conveniente. É só eu ligar. Gente, eu juro pra vocês que eu não estava gravando e estava um silêncio, uma paz. Foi eu ligar, aí aparece máquina ali, né? Aí aparece, daqui a pouco, cachorro ruivando. É assim que acontece, entendeu? É algo automático. Não tem o que eu fazer. Mas, enfim. Esses livros aqui, gente, que eu trouxe, tem uns que vocês podem até contestar. Falar, não, eles são conhecidos sim. Mas, de fato, você está realmente, assim, sendo, pisando na bola. Mas, não, gente. Realmente, eu acho que eles deveriam ser mais do que são. E é exatamente por isso que eu estou indicando esses livros aqui. Beleza? Então, vamos começar, gente. Só lembrando uma coisa. Eu acho que livro católico, num todo, é muito pouco conhecido. Se a gente for pegar a massa da população, principalmente brasileira, a gente vai ver que os livros católicos, em si, eles são menos conhecidos, tá? Normalmente, as pessoas conhecem mais os clássicos, né? Então, Confissões de Santo Agostinho, até quem não é católico conhece por ser um clássico. Então, assim, na verdade, não católicos ou católicos relaxados normalmente não conhecem livros católicos. Normalmente não sabem, assim, muito. Então, acaba que eu poderia indicar vários livros aqui católicos que são pouco conhecidos e que deveriam ser mais. Mas eu separei alguns que são pouco conhecidos até pelo público católico que lê. Até pelos leitores católicos. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu trouxe pra vocês e que eu não tô com a edição física, eu tenho a edição física dele, fui procurar na estante lá embaixo, não achei. Não sei onde tá o bendito. A estante não é minha, é do meu pai. Mas o que acontece? Tá, tipo assim, uma bagunça lá de conseguir encontrar a providência divina. Mas esse livro que eu venho indicar pra vocês que é A Providência Divina do Padre Jonas Abibi. Eu gosto bastante da Providência Divina, particularmente, porque é um livro muito curto, mas ao mesmo tempo que ele ele ao mesmo tempo tem tantos ensinamentos assim, é quase que um livro que você, assim, lê num dia e ao mesmo tempo você leva aquilo pra sua vida e você vai, pode voltar no livro e pode consultar e pode levá-lo por um momento de oração. É um livro muito bom, muito pequeno, mas muito bom. Ele deve ter o quê? Menos de 100 páginas. Eu li ele em um ou dois dias e realmente foi uma leitura muito proveitosa pra mim. Tudo que foi escrito ali, tudo que foi dito pelo Padre Jonas sobre a Providência foi algo muito bom e eu super recomendo a leitura da Providência Divina. Tem uma nova edição, tá aparecendo aí na tela, é pouco conhecido, não vejo ninguém falando sobre. Na verdade, os livros da Canção Nova eu não vejo quase ninguém falando sobre. Alguns podem ser compreensíveis, enfim, por questões de carismas, né, serem realmente diferentes ou enfim, mas tem muitos que são bons. Principalmente esse da Providência Divina, eu acho que ele é muito bom, muito interessante. Recomendo a leitura. É um livro que eu acho que deveria ser mais conhecido e que é pouco conhecido que eu já falei mil vezes nesse canal, se você me acompanha mais tempo, você já ouviu falando desse livro, eu aposto que você já ouviu, que é Conselhos e Lembranças de Santa Terezinha. Esse livro aqui da Paulus é muito bom, gente. É um compilado de textos, tá, feito pela Celina, irmã de Santa Terezinha, onde nós temos aqui Conselhos de Santa Terezinha quando ela foi mestra de noviças. Ela não recebeu esse nome, mas ela exerceu essa função no Carmelo. E aí acaba que ela dava ali as instruções, falava sobre a sua própria trajetória também e ela dá conselhos e lembranças bem úteis. Vou ler um pra você só pra ajudar aí se você tá tendo um dia mal ou não. Mas, enfim, independente de como tá o seu dia, vou ler aqui e quem sabe isso não possa te ajudar, né? E te motivar também a ler esse livro. Olha só. Assim, concluiu Tereza. Vejam bem que o menor ato, o mais oculto, feito por amor, tem, muitas vezes, mais valor que as grandes obras. Não é a santidade aparente das ações que vale, mas unicamente o amor que se põe nelas. Ninguém poderá dizer que não pode dar essas coisinhas a Deus, pois estão ao alcance de todos. Sensacional, né? Ela vem falando aqui sobre a santidade e sobre colocar amor nas pequenas coisas. É muito teresiano isso aqui, é muito, é muito Terezinha. Eu gosto bastante desse livro, recomendo a leitura, tá com algumas marcações. Vocês gostam de marcar em livros? Não sei se fazer marcações. E é isso aí. Espero muito que você, que compre, que leia, goste desse livro, porque ele é realmente muito bom. Próximo! O livro aqui, gente, não é totalmente desconhecido, tá? Ele pode até ter uma certa popularidade no meio católico por ser da editora que é, mas, em compensação, eu não vejo quase ninguém falando sobre, eu não vejo ninguém comentando muito aprofundadamente sobre esse livro. Umas, duas ou três pessoas que eu vi falando, sim, no Instagram. E mesmo assim, eu não acompanho muitas pessoas que leem livros católicos, porque são poucas as que eu sigo e que falam sobre esse assunto. Inclusive, se você é leitor de livros católicos, por que você não está espalhando isso pela internet afora? Eu sou uma das poucas pessoas que falam sobre livros católicos aqui no YouTube, então, se você tem interesse, por que você não começa, sei lá, no Instagram falando sobre livros católicos? Isso ia ser muito legal. O Santo de Pietreutina é um livro que eu acho que deveria ser mais conhecido. Ele é relativamente conhecido, como eu disse, por causa da minha biblioteca católica, que é onde ele foi publicado. Mas, em compensação, eu não sei quando vão trazer uma edição desse livro aqui para o Brasil. Tem uma outra que é a edição em inglês, porque Bernard Hoffman, não sei como fala o autor, ele é americano. Então, é uma edição em inglês dessa história aqui, que é basicamente uma biografia muito completa sobre São Padre Pio, muito completa. Vocês não têm noção disso aqui, gente. E é maravilhosa. Eu, eu particularmente, tenho um grande amor, assim, carinho por São Padre Pio, é um dos meus santos de devoção favoritos. Então, isso aqui é um colírio para os olhos, né? Eu amei demais. Eu acho que é muito interessante porque os capítulos são bem curtinhos, então não é uma leitura que fica cansativa. Eu li em um mês porque é um livro grande, como vocês podem perceber, é um calhamaço grandinho aí. Mas, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, tá? Eu li ele em janeiro, se eu não me engano. E no fim do ano, um vídeo com todas as minhas leituras. Então, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo porque vem novidade. Em dezembro, vem novidade. Mas, não posso falar mais do que isso. Só, só deixo no, no ar assim. Outro livro que eu acho que ele deveria ser mais conhecido, e esse aqui é da Cleo Fostai, eu acho que todos os livros do professor Felipe Aquino deveriam ser mais conhecidos, até que são, de certa forma, as pessoas costumam ler e costumam gostar do que ele fala, enfim, é realmente muito interessante. Os livros dele são fáceis também de ler, é algo que facilita bastante. Estou falando do quê? Jovem Levanta-te. Sim, esse livro aqui eu ganhei de presente, gostei muito, muito mesmo. Eu não fiz tantas marcações e nem anotei nele, eu acho que eu grifei uma ou duas coisas, infelizmente, não usei tão bem quanto poderia, mas é um livro muito bom, principalmente para você que está num processo de conversão, ou para você que está começando agora, iniciando na fé, iniciando na leitura de livros católicos, esse é um livro que eu acho muito bom, tá? Ele vem falando sobre os principais assuntos da vida, tá? Da vida cotidiana e também relacionado à fé, então vem falando sobre sexualidade, efetividade, vem falando também sobre convívio com as outras pessoas, amizade, sobre a fé, o que é essencial, por que você deve ser uma pessoa que preza pelos valores, uma pessoa que preza por aquilo que é mais correto, por que você deveria realmente viver a fé e ao mesmo tempo como fica a situação de álcool, drogas, como na vida a gente deve lidar com situação X ou Y, enfim, vem realmente falando sobre esses assuntos de forma coerente, assim, e muito resumida, eu diria assim, muito objetiva, na verdade, não resumida, mas objetiva, é muito fácil de entender, é muito fácil de ler, dá pra ler rapidinho e é um conteúdo muito bom, então Jovem Levanta-te eu acho que deveria ser mais conhecido, principalmente no meio juvenil. E pra finalizar, um livro de literatura que eu acho que deveria ser mais conhecido é A Pequena Pianista da... o nome dela não é esse, Tabata Hawking, Talita Hawking, Jane Hawking, lembrei, Jane Hawking. Esse livro, ele é um livro muito interessante, eu pretendo relê-lo, pretendo comprá-lo novamente, porque quando eu li, eu li ele emprestado e eu não tava com auto-expectativas, assim, realmente tava, ah, deve ser um livro mais ou menos, depois do fim da leitura eu fiquei tipo, e tal, não é tão bom, mas meditando melhor eu percebi o quanto esse livro é interessante, porque ele vem falando sobre uma... sobre etapas da vida de uma menina, né, eu não lembro o nome dela muito bem, mas vem falando sobre como a família dela agia, como que acontecia ali as coisas no ambiente familiar, as relações familiares e ao mesmo tempo a relação com a música, por isso Pequena Pianista, tá, como que a música ajudou ela a enfrentar problemas familiares, como que através de aprender piano ela conseguiu ter um amor aquilo ali, ela realmente tocava maravilhosamente bem e como ela foi vencendo problemas e barreiras, né, eu venho falando sobre muito sobre problemas familiares, sobre drama, sobre relação entre mãe e filha, que ela tinha uns problemas com a mãe dela desde criancinha, elas eram meio afastadas e isso doía muito, sabe, mas ao mesmo tempo vem falando sobre como a música teve um papel reconstrutor disso tudo, eu acho que é um livro muito bonito, sabe, eu particularmente gostei bastante de ter lido, é um romance, assim, então tem toda aquela narrativa, né, mas é realmente muito bom, pretendo fazer uma releitura e eu acho que deveria ser mais conhecido porque eu não vejo ninguém falando sobre esse livro, ninguém, então assim, Pequena Pianista, eu super recomendo a leitura também, E bem, gente, basicamente é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, das indicações, né, mais um dia aqui, indicando livros pra vocês, livros que, na minha opinião, deveriam ser mais conhecidos, né, são livros assim, gente, que alguns podem ser até um pouco mais conhecidos, mas outros, realmente, eu acho que você, talvez nem nunca tenha ouvido falar, mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado, comprem, leiam, se você puder comprar com o meu link, eu agradeço demais, tá, você não paga nada mais, você só vai entrar no link e comprar lá o livro e você vai receber o livro na sua casa e eu vou receber uma pequena comissão por venda e isso me ajuda no trabalho aqui no canal. Vem muita coisa boa por aí, principalmente em dezembro, então fiquem de olho, ativem as notificações, me sigam nas redes pra que vocês possam ficar sabendo melhor do que eu tô planejando, tá, ano que vem também é um ano de novidades por aqui, eu espero que o canal cresça mais, que a gente conquiste e atraia mais pessoas, mas ao mesmo tempo espero agradar você que já me assiste desde já, beleza? Bom, então é isso, espero muito que tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.